Para quem está de olho nas tendências do mercado dos móveis planejados, o programa Finger e Você dessa semana vai mostrar duas novidades da Finger Cascavel, as linhas Nord e Stark, a partir de agora, no Finger e Você. Oi, gente! O Finger e Você dessa semana apresenta o Supervisor de Projetos da Finger Cascavel, que é o Felipe Marafon, que eu recebo hoje. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem, Soraya? E o Felipe tem uma novidade, aliás, duas novidades incríveis para você que sempre está de olho nas novidades das linhas Finger. É a Nord e a Stark que a gente vai falar hoje, é isso? Isso mesmo, Soraya. Por que essa linha Nord tornou-se uma tendência mundial, Felipe? Na verdade, nós sempre buscamos as nossas novidades e buscamos por tendências na Europa, porque a Europa é um ícone do design internacional. Então, nós temos como slogan o design europeu com a precisão alemã. Isso. Então, nós buscamos realmente sempre da Europa, porque nós achamos que lá é um lugar propício para novas ideias e é lá que nós buscamos a referência. Então, a linha Nord é a nova linha da Finger, que vem com novidades realmente nórdicas. Nós buscamos isso lá na Europa mesmo, no norte da Europa, nos países da Escandinávia. Então, eles têm algo muito particular deles que nós trouxemos para a Finger para agregar no nosso produto, para que nossos clientes tenham uma possibilidade maior de projetos. E que inspiração bacana, né? Porque os tons, acho que são mais crus, mais neutros, né? Como que fica essa questão da cartela de cores, essa linha? Sim, nessa nova linha Nord, nós temos algumas cores mais opacas, cores mais suaves, né? Algo mais claro, para que nós possamos, então, ampliar os ambientes na projeção, né? Aproveitar mais a luz natural, né? Que é muito interessante. E com isso, os clientes podem apostar mais em decorações, em objetos mais coloridos. Os acessórios, né? Isso. Não se abusa das cores. Mas essas cores que vieram são muito bonitas, muito lindas mesmo. Essa linha contempla quais ambientes, Felipe? Todos, tá? Que bom! Para quartos, para escritórios, para cozinhas, né? Então, nós mesclamos um pouco das cores neutras com o amadeirado claro, como um detalhe, né? Então, nós conseguimos formar um ambiente muito gostoso para o cliente. Tá certo. Olha, o Felipe está falando aqui da inspiração que veio lá da Escandinávia, né? Quer dizer, e aí tem toda aquela fronteira lá com Dinamarca, Suécia, Noruega. Fica imaginando um pouco dessa cultura toda aplicada na sua casa, né? Nos seus ambientes, com a qualidade finger. Gente, o resultado tem que ser incrível mesmo, né, Felipe? É, maravilhoso. Bom, e aí, atrelada à linha Nord, vem a linha Stark. Fala um pouquinho dessa linha para a gente. Isso. Essa linha também é uma linha muito interessante, tá? A linha Stark, porque ela consiste em painéis amadeirados, madeira maciça, né? Então, são painéis de teca, né? Madeira teca, madeira maciça. E que nós podemos usar como detalhe para um painel, para tampos de bancada. Então, é um outro referencial que nós temos para agregar nos projetos para os nossos clientes. E tem toda uma concepção minimalista, né? Que eu acho que é uma tendência também do design geral, dos ambientes para casa, para escritórios. As pessoas buscam um pouco essa questão mais simplista dos ambientes, né? E isso não quer dizer deixar de lado o bom gosto, né? A qualidade do produto, né, Felipe? Muito pelo contrário. Isso. Também uma outra particularidade europeia é onde lá as pessoas acabam se contentando com o menos é mais, né? Então, nós usamos o charme europeu, né? Aquela particularidade que eles têm, né? Então, para que a gente possa lançar nos nossos móveis. Então, qual que é a ideia? Nós aqui da Finger, nós não pensamos somente na parte do imobiliário, mas nós pensamos num ambiente como um todo, né? E o que seria o minimalismo? Seria retirar, subtrair do ambiente tudo o que é desnecessário, né? Então, nós acabamos projetando os nossos ambientes para os clientes somente com o que ele realmente vai utilizar. O que não for útil não vai ser colocado no projeto, ele não vai ter objetos demais para poluir, para cansar, né? E com isso nós conseguimos fazer um ambiente muito mais clean e também aconchegante. Que é a proposta dessa linha, né? E os clientes têm aceitado essa nova proposta? Têm gostado? Sim. Na verdade, está dando muito certo, né? Porque são cores que não cansam, cores que realmente não são tão vivas. Com isso, os clientes podem, então, usar em papel de parede, ou usar num ambiente com outras características, com objetos mais coloridos, com almofadas estampadas, né? Então, ele consegue brincar depois com decorações e com outros objetos que vão dar cor ao ambiente como um todo. Gente, olha quanta novidade! A Finger está trazendo o tempo todo uma gama de opções para você fazer da sua casa o lugar mais encantado. E, claro, o cliente sempre chega com esse desejo, né, Felipe? A casa da gente tem que ter a nossa cara, mas também tem que trazer um pouco daquela porção do sonho que a gente tem, da casa ideal, do quarto dos sonhos, aquela cozinha que a mulher sempre idealiza, que o homem também idealiza para receber os amigos. E a Finger tem correspondido, tem trazido, acho que tem superado as expectativas também dos clientes, né? Sim, nossos clientes estão muito contentes, né? Também com a equipe que nós temos aqui, porque nós estamos formando uma equipe muito boa, né? Nós temos profissionais aqui trabalhando, então os projetos são feitos com muito carinho, né? A gente está buscando essas tendências, buscando novidade, porque nós ansiamos pelo novo. Então, os clientes estão muito satisfeitos, e nós também como equipe em atendê-los da melhor forma possível. Que bom, Felipe! Olha aí, ó, o supervisor de projetos da Finger Cascavel, participando do Finger e você, mostrando que essas linhas novas já estão disponíveis aqui na loja de Cascavel, no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, ou quiser conhecer de perto, você vem até a loja Finger Cascavel, o Felipe vai te receber, o Alurdes, Kelly, a Keyla, enfim, toda a equipe Finger, para você ter o melhor em móveis planejados aqui em Cascavel. Também você vai acabar atendendo a região toda do Oeste do Paraná, né? É isso que é mais interessante. Felipe, obrigado, excelente semana, viu? Obrigado eu, até mais. A gente se encontra, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho